Nem os CDs, nem os CDs Eu vou te esperar, só não demora Quero ver tu sentar, sentar Eu vou quicando mesmo, vou sentando mesmo Eu vou quicando mesmo, vou sentando mesmo Eu vou quicando mesmo, vou sentando mesmo Só não se apaixona É poque, poque, vá pro vá, poque, poque, vá pro vá Sucessadão de colocadão, te macetando bolado É poque, poque, vá pro vá, poque, poque, vá pro vá Sucessadão de colocadão, te macetando bolado É poque, poque, vá pro vá, poque, poque, vá pro vá Sucessadão de colocadão, te macetando bolado É poque, poque, vá pro vá, poque, poque, vá pro vá Sucessadão de colocadão, te macetando bolado Sando Lof E faz o Alivei Tome grave canal estourado papai E aí bebê, cadê você? Quero te encontrar, pra nós brisar Eu vou te esperar, só não demora Quero ver tu sentar, sentar Eu vou quicando mesmo, vou sentando mesmo Só não se apaixona É poque, poque, vá pro vá, poque, poque, vá pro vá Sucessadão de colocadão, te macetando bolado É poque, poque, vá pro vá, poque, poque, vá pro vá Sucessadão de colocadão, te macetando bolado É poque, poque, vá pro vá, poque, poque, vá pro vá Sucessadão de colocadão, te macetando bolado É poque, poque, vá pro vá, poque, poque, vá pro vá Sucessadão de colocadão, te macetando bolado Tome grave canal estourado papai Rebaixa lá no paredão E aí bebê, cadê você? Nem os CDs Nem os CDs Nem os CDs E aí 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 E aí